Parado e atento Estava um velho sentado no banco de um jardim A recordar fragmentos do passado Na telefonia tocava uma velha canção E um jovem cantor falava na solidão Que sabes tudo o canto de estar só assim Só e abandonado como o velho do jardim O olhar triste e cansado procurando alguém E a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém Sabes eu acho que todos fogem de ti Para não ver a imagem da solidão Que irão viver quando forem como tu Um velho sentado no jardim E a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém Passam os dias e sentes que és um perdedor Já não consegues saber o que tem ou não valor O teu caminho parece estar mesmo a chegar ao fim Para dar lugar a outro no teu banco do jardim O olhar triste e cansado procurando alguém E a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém Ah sabes eu acho que todos fogem de ti Para não ver a imagem da solidão Que irão viver quando forem como tu O resto de tudo que existiu Quando forem como tu Um velho sentado no jardim Um velho sentado no jardim Um velho sentado no jardim Um velho sentado no jardim